E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal Elvis Não Presby. Espero que seja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo ótimo. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para dar aí três notícias, né, assim, interessantes, que aconteceu nessa última semana. Esse é um 3 em 1, que eu tenho feito aqui no canal de vez em quando, né? Fiz um vídeo semana passada. Quem não assistiu o meu vídeo, por gentileza, vai lá, assista, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E aproveitando que eu falei sobre o vídeo passado, deixa nesse aqui também, seu comentário, seu feedback, o que você está achando do canal. Bom, hoje eu estou de regata, porque na minha cidade aqui está um calor, né? Eu moro aqui no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, aqui está muito calor hoje, né? Embora ultimamente tenha chovido muito, e o tempo não tem sido tão calor, tem sido um verão bem diferente, mas hoje em si está muito calor. E está bafado, então, por isso eu estou de regata. Então, não estranhe isso. Mas, enfim, continuando os recados aqui, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o Instagram meu, Instagram da produção, Instagram do canal. Se vocês quiserem, podem dar uma chegada lá, ir lá no Instagram e deixar o seu feedback lá, deixar seu comentário. no meu Instagram, o Elvis Underline Gita, eu toco no guitarra, toco no violão, vou postando algumas outras coisas que eu gosto de postar lá também. E, enfim, se você gosta disso, pode chegar lá que é bem-vindo. E tem também outro canal no YouTube, que é o Curtinhas do Elvis, que é um canal que eu tenho a intenção de deixar shorts, né? Vídeo shorts, vídeo curto, seja tocando, seja de notícia, ou seja, partes desse vídeo deste canal, cortes, né? E tem o Star Rock, que é o canal da produção. Então, é só chegar lá e se inscrever. E por falar em área litorânea, né? O Chile, ele evacua as suas praias, né? Algumas áreas, por risco de tsunami. É o que você vai entender agora. Chile evacua praias por alerta de tsunami, com erupção em Tonga. Moradores e turistas da cidade litorâneas chilenas estão deixando a costa do país, depois do mar começar a recuar. O Chile evacuou neste sábado, 15 de janeiro de 2022, a maioria das praias do país, exceto em duas regiões do sul, nos mais de 4 mil quilômetros de costa, junto com a da Ilha de Páscoa e da Antártida, diante da possível chegada de um tsunami após a erupção vulcânica em Tonga. Ao longo do dia, as autoridades que inicialmente alertavam sobre a possibilidade de um tsunami na Ilha de Páscoa e no arquipélago de Juan Fernandes, cerca de 3.300 quilômetros ao oeste do continente no Oceano Pacífico, passaram a desocupar as praias de todas as regiões desde a fronteira norte. Com o Peru até o extremo sul, apenas Aysen e Magalhães ficaram de fora. Saia da área da praia devido a um tsunami menor, dizia a mensagem de texto de emergência que foi recebida pela população que se encontrava em todas as regiões. Desde a manhã, foi registrada uma variação na altura da onda entre 30 centímetros e 1 metro. As áreas mais críticas são as regiões de Coquinho, centro-norte e Los Rios e Los Lagos, sul. A única em estado de alerta por tsunami, já que o registro de andulação ultrapassaram 1 metro de altura, indicou o ONEMI, Escritório Nacional de Emergência. Milhares de pessoas que curtiam as praias do Chile durante o verão foram advertidas com o som estridente do alerta de tsunami em seu telefone. Os banhistas pegaram seus pertences e abandonaram a água e a areia conforme pediram as autoridades. Dirigiram-se para as áreas que não estão em alerta, mas sim em nível de precaução, um risco menor. Guarda-sóis e toalhas ficaram jogados e os cidadãos treinados todos os anos no Chile em vários exercícios para a evacuação de tsunamis. Rapidamente deixaram a área da praia para ir para lugares mais altos e mais distantes da costa. Em locais como de Chato, 510 quilômetros ao sul de Santiago, onde um grande tsunami foi registrado em 2010, como resultado de um terremoto de magnitude 8.8. Foi possível observar como o mar recuava da praia expondo vários metros de areia, que normalmente permanecem sob a água. Oficiais do ONEM e da Marinha do Chile explicaram que os protocolos usuais foram ativados no país após um terremoto que poderia causar um tsunami. No entanto, como houve a erupção de um vulcão submarino, o comportamento das ondas e marés é anômalo. É algo que nunca havia ocorrido conosco. Resta-nos tomar precauções rapidamente para poder alertar as pessoas, explicou o almirante Leonardo Chaves em coletiva da imprensa. Segundo o militar, em condições normais, a altura da maré sobe e desce cada 8 horas. Porém, com a erupção do vulcão Tonga, essas variações ocorrem em questão de minutos. Erupção vulcânica submarina no Pacífico, nas ilhas de Tonga, provocou um tsunami com ondas de 1,20 m no Japão e gerou alerta na costa oeste dos Estados Unidos. Por meio de imagens feitas no espaço, foi possível observar o momento em que a última erupção do vulcão O mundo está complicado, cada vez mais tendo terremoto, tendo cada vez mais risco do tsunami. Há esses tempos, teve erupção do vulcão que deixou já todo mundo assustado, né? Mas, enfim... Mas, se não basta isso, em Minas Gerais agora, apareceu aí no céu o meteoro, né? Acredito que seja realmente... E deixou as pessoas, assim, afutadas, né? E é impressionante como o ser humano, a gente se assusta muito com as coisas que acontecem por aí. Apesar de que eu vi matérias e algumas coisas falando que a gente está passando por um campo na Via Láctea que é um campo meio que perigoso, então essas coisas vão acontecer com mais frequência. Então, eu vou falar aqui pra vocês um pouco mais sobre isso. O meteoro é visto em Minas Gerais, assusta a população, assusta até mesmo o prefeito. Porém, o prefeito, em tom de ironia, tweetou a seguinte frase no Twitter. Abre aspas. Deus, sou eu de novo? Fecha aspas. Moradores do Triângulo Mineiro se assustaram com um rastro de luz caindo do céu, na noite da última sexta-feira, 14 de janeiro. O que pareceu ser um meteoro também pode ser observado no Alto Paranaiba. O fenômeno foi relatado nas redes sociais em Uberlândia. Patos de Minas, Nova Ponte, Santa Juliana, Pedrionópolis e Perdizes. Segundo alguns depoimentos, um rastro de luz foi deixado no céu seguido de um estrondo. Até o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão do Podemos, se assustou com o fecho de luz. Oi, Deus, sou eu de novo? Escreveu ele no Twitter e tom de brincadeira. Então, é isso. Como eu falei, está passando aí pela Via Láctea, né? Está passando por esse campo de mais, vamos dizer assim, bagunça, mais violento, de maior risco. Então, a gente está com esse, tem esse risco de cair meteoro, mas assim, vamos ficar tranquilos, porque se isso não foi detectado, se esse meteoro não foi detectado, com certeza é porque a proporção dele não era para grandes catástrofes, né? Então, é isso. A China, mais uma vez, surpreende aí no campo da tecnologia. A China, cada vez mais, está se desenvolvendo, agora está lá no ápice, né? Com sua tecnologia. Agora, ela encontrou água na Lua. No ano 2000, a NASA já havia encontrado moléculas de água, porém, não tinha sido, vamos dizer assim, oficializado, né? Até divulgaram e tudo, mas não teria sido registrado. Não há registro, né? De estudo e tal. E a China fez lá seus estudos, que vocês vão entender agora. O módulo lunar chinês detecta água na Lua pela primeira vez. Vou apontuar aqui, no ano 2000, por volta desse tempo, foi encontrada já moléculas de água pela NASA e foi até divulgado, porém, isso não foi registrado. O módulo lunar chinês Chang'e-5, presente na Lua desde o início de dezembro de 2021, detectou água na superfície do satélite pela primeira vez na história. Segundo a emissora estatal da China, CGTN, a espaçonave passou em um depósito jovem de assaltos provenientes dos mares lunares, localizado em uma latitude médio-alta e extraiu 1.731 gramas de amostra. O espectrômetro mineralógico lunar detectou 120 partes por milhão de água na amostra. Esse teor de água é mensurado uma vez que a molécula da hidroxila é absorvida a uma frequência de cerca de 3 micrômetros. O processo revelou, em outra rocha localizada, próximo ao local, um teor de 180 partes por milhão. Todos os resultados foram publicados na revista científica Science Advances, na sexta-feira do dia 7 de janeiro de 2022. Segundo a equipe de pesquisa liderada pelo professor Lin Youngtin e Lin Hoagley, do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia Chinesa de Ciências, IGGCAS, a exploração feita em loco pela sonda Chang'e-5 revelou sinais de água em dados espectrais, refletância da superfície lunar. Os cientistas concluíram que, abaixo do teor rególito, sugere a desgaseificação do reservatório basáltico abaixo do local pouso da espaçonave. Depois de várias missões terem detectado sinais de hidratação na superfície lunar, no final dos anos 2000, a NASA confirmou, em outubro de 2020, a existência de molécula de água, H2O, em áreas da Lua iluminadas pelo Sol. No entanto, a descoberta não foi registrada na Lua, mas a bordo do Boeing 747SP, que abriga o Observatório Estratoférico Astronomia Infravermelha da NASA SOFIA. Até agora, a água nunca havia sido detectada diretamente na Lua, por nenhum veículo, nem sonda lunar, o que atesta ineditismo da descoberta chinesa. Segundo o cientista, a detecção ilóquo dos sinais de água na superfície lunar, pela sonda Xanguei-5, fornece novas evidências da questão da ausência de água na Lua. De acordo com pesquisadores, o evento solar foi responsável por uma maior umidade do solo lunar, pois trouxe o hidrogênio que compõe a água para eles. A diferença de 60 km verificada entre a amostra do fogolito, a rocha pode ter origem no interior lunar, que só pode ser atestado por uma sonda em loco de Slim Ugly. Bom, e é isso. A China, como eu falei, cada vez mais se desenvolvendo, vivoando, porque está se tornando cada vez mais grande potência. A gente sabe o porquê, né? Tudo começou lá atrás e no que eles foram investindo. E aí, cada vez mais, eles vão descobrindo aí novas coisas, né? Isso foi o que eles divulgou, né? Como a gente sabe, a China é um pouco fechada. Então, imagina só o que eles ainda não divulgaram para a China. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau. Obrigado por assistir o canal. Comentem, curte, compartilhem. E vai na descrição lá que tem as outras redes sociais. Se inscrevam, deixem lá o like. Se curtir, é claro. E é isso aí. Tchau.